Fala galera do YouTube, beleza aqui? Fala amigo! E hoje, não, porquê eu vou tá aqui no Discord aqui velho, vamo lá! A minha conta antiga do Discord! Beleza? Vamos jogar uma gameplay aqui, vamos fechar meu Discord? Não, não fica, não, não, ah não, que não fica travando vídeo toda hora, beleza? O que mais? Ah, fala aí! Então, vamos lá no jogo, ah, como delícia, né? Como de delícia! Não, vamo, da React aqui, não, a gente vai caminhando! Aí, no Skiririririré! Aí, ó! Eu não tô no Roblox, véi! Não tô, não tô no Roblox! É sério, véi! Meu! Como eu tô no Roblox, Roblox Tube aqui, véi! Meu! Por que, por que, por que, por passar não o Roblox? Ah, vamo pensar aqui no YouTube? Hããããã! Vamos lá, cagão! Péfilei, 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 péfilei! Vamos jogar um gameplay, lugar daqui... Fala que é a... Obrigado.